Em Governador Vladares, a Prefeitura divulgou o resultado do quadro... É de que aí, ô equipe? Quarto? Quarto lira? Quarto lira deste ano, né? Que é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. Os percentuais estão em 4,9%, quase 5, acima do índice aceito pela OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Que é de apenas 1%. Olha só como é que nós estamos. Aí vem chuva, depois vem calorão, aí o trem vai só piorando. A reportagem aqui pode balançar. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses caminham rumo ao combate. Um mosquito transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Durante o trajeto, surgem as dificuldades. A bandeira é fixada. O profissional toca a campainha e aguarda o morador. Toca novamente e nada. Mesmo assim, a guerra contra o Aedes aegypti não termina. Só perderam uma batalha. O mais importante é receber os agentes de combate a endemias nas casas. Porque, infelizmente, ainda a gente está tendo essa resistência. E depois o morador está nos ajudando com relação a tampar a caixa d'água, ou telar a caixa d'água, jogar água fervente nos ralos uma vez por semana, acondicionar o lixo corretamente, colocar areia nos pratinhos de planta. E isso o morador vai estar ajudando a gente aí no combate. O quarto lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, deste ano, resultou em um número preocupante. 4,9% de infestação. O agente explica que 90% dos focos continuam sendo encontrados dentro de casa. Ainda é um alto risco de epidemia. E agora nós estamos realizando o tratamento focal, o último tratamento do ano. Então, nós estamos preocupados, devido ao verão já começou, o clima quente e também vem as chuvas. E isso é propício para a proliferação do mosquito. Não fomos longe, não. Meio fio cheio de mato e calçadas com sacolas. O lixo espalhado resulta em acúmulo de água. Olha o flagrante aí. O plástico poderia abrigar milhões de larvas. A equipe das onoses passou pelas ruas do bairro Santo Agostinho, em Governador Valadares, e conversou com o morador para entender como eles estão cuidando da morada e a forma que lidam com a prevenção e combate ao mosquito. Então, a gente pede ao morador que ele nos ajude a receber o agente. O agente está identificado com o crachá, o uniforme. E também temos um zap das onoses. Se ele puder passar uma mensagem, perguntando pela mensagem se é o agente das onoses ou não. O zap é 999-79-6742. Isso vai estar nos ajudando. É, a gente vai repetir o contato para quem quiser mandar uma mensagem, né? DDD 33 999-79-6742. Está aí, 999-79-6742. É quase que eu falo o nosso aqui. E aí, eu falo o nosso aqui. E aí, eu falo o nosso aqui.